Você tem oportunidade das boas para quem quer ou precisa de qualificação profissional. Vou chamar a Bruna Frenner, ela vai falar de qualificação e logo depois também de ofertas de emprego, tá? No caso da qualificação, estão abertas 420 vagas em 25 cursos oferecidos pelo governo. Me conta mais, como é que vai funcionar a partir de quando começa essa qualificação, Bruna? Olha só a oportunidade, viu, Jasson? Eu vou conversar agora com o secretário da Justiça, Família e Trabalho, o Rogério Carbone, que vai nos contar tudinho a respeito, então, do Qualifica Paraná. Secretário, e aí, como é que vocês pensaram nisso? Agora, as pessoas que precisam de uma oportunidade vão ter dessa vez. Boa tarde. O fato é que o Paraná tem muitas vagas de emprego, os empregados estão clamando por pessoas para trabalhar e a gente precisa qualificar as pessoas. Daí surgiu a ideia de fazer o Qualifica Paraná aqui na frente do Palácio Iguaçu, de 21 de novembro a 16 de dezembro. São 420 vagas, 25 cursos totalmente gratuitos, com certificado pelo Senai. E o certificado do Senai, a experiência nos mostra que ele aumenta o seu salário de quem faz o curso de 30% a 40%. Não perca essa oportunidade. Os empresários têm uma vaga para você e o governo do Estado está qualificando para essa vaga. Como é que vai funcionar, secretário? Então, a pessoa vai chegar, vai buscar a melhor oportunidade para ela? Como é que funciona na praia? Ela precisa fazer uma inscrição na agência do trabalhador, porque as vagas são limitadas, até para se organizar e para escolher o curso que a pessoa pretende fazer. Então, procure a agência do trabalhador aqui em Curitiba ou na sua cidade, na região metropolitana. Faça a sua inscrição. Como eu disse, são 420 vagas para 25 cursos. Começa dia 21, totalmente gratuito, com certificação pelo Senai. Muito obrigada pelas informações, viu, secretário? Então, fica aí o convite, o endereço está na tela, viu? Só para reforçar, a primeira edição do Qualifica Paraná, de 21 de novembro a 16 de dezembro, então, na Praça Nossa Senhora da Salete, Centro Cívico de Curitiba. Pois é, e o secretário falou, né, precisa estar qualificado, emprego tem, emprego tem. Sabe, nós vamos falar de emprego agora, tem aproximadamente 12 mil vagas de emprego no Paraná, só que na nossa região, são quase 3 mil, me fala dessas vagas de emprego. Por isso, a importância de você estar qualificado. Aonde são essas vagas, Bruna? Som, eu fiquei sem o teu retorno, mas eu vou passar a informação aqui, agências do trabalhador tem mais de 12 mil vagas disponíveis nessa reta final do ano, tá? A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.294 oportunidades em todo o estado. O maior volume está na região metropolitana de Curitiba. Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da agência do trabalhador do município, viu? Então, são mais de 12 mil vagas disponíveis nessa reta final. O Paraná, então, começa a semana com essa oferta de 12 mil vagas de emprego, com carteira assinada, nos postos avançados e nas agências do trabalhador, tá? O que eu posso falar mais aqui para vocês? Também tem em Londrina, em Apucarana, tá? Outras informações. Todas essas informações aqui da agência do trabalhador, você pode também acessar no nosso site, no RIC+, que vai estar tudo detalhado lá sobre essas oportunidades, viu, Jasson? Volto com você. Muito bem, Bruna, trazendo oportunidades, né, para as pessoas se qualificarem no nosso estado e também para encontrar um emprego. Emprego tem, você viu, são 12 mil vagas praticamente aí, né?